Ô Vini, eu vi o TP, não, eu vi o T, não, o Castor, não é o Castor, não, eu vi o TP aqui agora, e nós vamos falar de pesquisa mesmo. Gente, o Paulo não quer falar de pesquisa, o que que aconteceu, Paulo? Você perdeu dois mil reais, tá tinte? Não, meu amor, é que é o seguinte, o Paulinho pesquisa tá bem detonado, assim, bem detonado. Eu tô com dó, gente, eu tô quase devolvendo os mil reais. Ele foi tratorado no último domingo, e eu fico um pouco receoso, mas vamos lá, eu vou seguir o TP aqui, é hora do Paulinho pesquisa, hein? Olha, após a divulgação de resultados um pouco discrepantes nessas eleições, os institutos de pesquisa estão na mira de uma CPI no Congresso, é isso mesmo, Paula? Pois é, ontem a gente comentou aqui sobre esse desempenho dos institutos de pesquisa nas eleições de 2022, e agora líderes do Congresso Nacional querem saber se existe má fé por parte dos institutos ou estratégia para modificar o cenário político na corrida eleitoral. O senador Marcos Duvaldo Podemos protocolou um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar, mediante exame técnico, sistemas de realização de pesquisas eleitorais pelas principais empresas e institutos de pesquisa do país. Hoje o senador deu uma entrevista ao Jornal da Manhã explicando um pouco dessa história, vamos conferir. A pesquisa é uma ferramenta poderosa de mudança mesmo de posição de eleição, eu acho que ela é até mais preocupante do que a questão das urnas, se são seguras ou não, porque a decisão de você votar em alguém que está em primeiro e achar que, poxa, meu voto valeu, é muito grande. Então nós precisamos, a intenção da CPI, que foi aberta ontem, nós protocolamos o pedido ontem, já tivemos ontem mesmo, depois das oito da noite, já alguns senadores já subscrevendo, hoje provavelmente todo mundo do meu partido vai subscrever, então vai ser um movimento rápido. Agora, por que não faz logo um projeto de lei? Bom, a gente precisa discutir, ver o que está acontecendo, se é intencional ou se é falta de mais conhecimento e preparação, né? Agora, é muito fácil você chegar e perguntar quantos religiosos, quantos evangélicos nós temos no Brasil? E aí o grupo de pesquisa vai só nas igrejas perguntar, você é evangélico? Então, a pesquisa dá o que você quer. Então, é ao gosto do cliente. Bom, olha, na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro do PL também pretende apresentar um pedido de criação da CPI dos institutos de pesquisa. O parlamentar também está em fase de coleta de assinaturas. Em 2016, a Casa arquivou um projeto que pretendia proibir a divulgação de pesquisas eleitorais em todo o país durante o período eleitoral. Muito bem, Paulinha. Eu quero entender de vocês o que vocês pensam a respeito dessa questão envolvendo as pesquisas, esse formato aí de CPI. Paulinho, como é que você enxerga? Vamos começar a discussão. Bom, ontem mesmo eu exortei e continuo exortando não só os nossos deputados, senadores, mas também a população a pressionar para a criação dessa CPI. Porque estatisticamente os erros que aconteceram foram injustificáveis. E eu falo isso como uma pessoa que tem formação nessa área. Isso é absolutamente injustificável. É impossível atribuir a erro, erro puro e simples, o que aconteceu. E eu trago algumas evidências nessa direção. A primeira delas é que alguns institutos acertaram. E eu vinha discutindo e trazendo aqui pra vocês, quase que diariamente, o tracking interno da campanha do presidente Bolsonaro, que apontava este cenário de divisão. E é só por isso que eu acertei o prognóstico. Porque eu tinha uma pesquisa que era de fato mais confiável e que não tinha incentivo para influenciar a opinião pública. A segunda coisa é o fato de quase todos os erros, não todos, mas 90% dos erros, e me deem aí uma margem de erro nesse número, porque é uma hipérbole, 90% desses erros aconteceram na direção sempre favorável à esquerda. Sempre prejudicando os candidatos de direita, ou mais ainda, mais especificamente, prejudicando os candidatos alinhados ao presidente Bolsonaro. Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? São 11 horas e 17 minutos. Pra você que chegou agora e não está entendendo o que a gente está discutindo, está crescendo muito a pressão por uma CPI em Brasília para investigar institutos de pesquisas eleitorais. E a gente está discutindo justamente isso aqui agora. Paulo. Um outro ponto nessa direção, que deve chamar a atenção das pessoas, é que as pesquisas contratadas por institutos de grande mídia que têm um viés ideológico estabelecido, erram mais. Erram mais. Foram as que mais erraram. E esse fenômeno... E o outro ponto é que esse fenômeno não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Nós tivemos, nos Estados Unidos, os institutos alinhados aos grupos de mídia, como, por exemplo, o YouGov, que é muito alinhado a Reuters, eles têm errado uma média de 10 pontos em favor da esquerda. Eles têm... Outros, a CNN, por exemplo, errou 11 pontos a eleição americana uma semana antes da eleição, o resultado. E isso vem acontecendo também em outros lugares. Na Itália, onde agora a Meloni ganhou com 7 pontos, os institutos de pesquisa davam pra ela vitória apertada de um ou dois pontos. Ou tivemos essa questão no referendo no Chile, também, onde os institutos de pesquisa, um mês antes, davam 60, 40. Todos os erros acontecem numa mesma direção. E o mais surpreendente é que, mesmo errando... Você falou agora no ar num negócio interessante, Paulo Matias, você estava fazendo propaganda da Revique e falou assim, nenhum produto resiste a um ano se os seus consumidores não estiverem satisfeitos com o resultado que eles entregam. E isso é absolutamente verdade. Vale também para os institutos de pesquisa. Os veículos de mídia estão muito satisfeitos com os resultados que os institutos entregam. Porque o objetivo dos institutos não é o de informar a população, é o de formar e influenciar a opinião pública. Ora, isso precisa ter consequências. Se isso estivesse acontecendo na outra direção, se o presidente Bolsonaro tivesse tido seus números superinflados, se isso estivesse acontecendo de forma generalizada com o apoio de veículos de mídia, eu posso garantir, eu posso garantir a vocês, Paulo Matias, hoje, essa semana, você teria alguma ação do Alexandre de Moraes em atos antidemocráticos e ameaça à democracia. Ora, eu não estou propondo isso. O que eu estou propondo é que haja uma investigação para que possa ser estudado o que está acontecendo. Há um fato específico, há um objeto, há uma preocupação com a democracia brasileira e com a influência indevida de um grupo de pessoas que tem um poder financeiro no voto da população. Ô, Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho um pouco de receio em relação a esse tema das pesquisas e tal, até por parte de uma CPI como essa, porque eu acho que o ser humano, às vezes, ele tem uma tendência à censura. Vou dar um exemplo aqui. Não, eu. O Datafolha e o IPEC erraram algumas pesquisas dos estados. A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Mas, por exemplo, a Bras Market e a Modal Mais erraram para o outro lado. Só que eu, Paulo... Devem ser investigadas. Então, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, como é que a gente trabalha esse mercado de pesquisas? Quanto mais livre mercado a gente tiver. Eu sou defensor disso. Eu acho que existe um campo nessas questões dos institutos de pesquisa. gigantesco. Porque a discussão agora dos institutos de pesquisa não é mais de número. A discussão agora que nós estamos no mercado de pesquisas é de confiabilidade. Claro. As pesquisas estão com um índice de confiabilidade baixíssimo. Eu fico imaginando os institutos de pesquisa saindo às ruas agora para fazer pesquisas nesse segundo turno. A dificuldade que vai ter. Porque as pessoas não necessariamente que responderem estão acreditando naquilo. Já tinham, concordo. Mas depois de domingo, Paulo... Já tinham. Depois de domingo, piorou. Só que aí que está um ponto importante da gente fazer uma reflexão aqui. Às vezes, a gente joga muito a culpa apenas para os institutos de pesquisa. Mas eu acho que veículos de comunicação também têm uma parcela de culpa nessa história. Porque... É o que o Lavareda falou, inclusive, no Twitter. Não faz pesquisa da noite para o dia. Não acorda e fala o seguinte, opa, vou fazer uma pesquisa. Não. Um veículo de comunicação, enfim, na sua ampla maioria, vai lá, paga a pesquisa. O cara vai lá, sai e dá o resultado. Só que o que o veículo de comunicação faz? Ele paga semanalmente. Então ele demanda o instituto de pesquisa a que o instituto de pesquisa vá lá e gere um certo resultado. E aí eu acho que tem uma análise importante da gente fazer aqui nessa história, que é o seguinte. Isso é uma coisa que eu nunca compreendi. Por que os veículos de comunicação, eles divulgam os votos da pesquisa estimulada e não os votos válidos? Sim. Isso é interessante. O Lavareda fala tudo isso no Twitter. Por que a divulgação é baseada nos votos da estimulada? Porque os votos da estimulada não refletem o voto final. O que reflete o voto final do eleitor são os votos válidos. Que aí você vai lá, tira os nulos e brancos da história e faz o cômputo geral. Mas a manchete, por muitas vezes, eu estou falando de todos os veículos. Ou seja, a produção jornalística, o foco na manchete o tempo inteiro. Porque, por exemplo, numa estimulada, um candidato X pode crescer 3%, mas nos válidos cresceu 1% e não mudou na margem de erro. E tem a abstenção, tem as pessoas que não vão aqui. Mas a notícia vai baseada na estimulada. Ou seja, os veículos de comunicação nessa história, que inclusive demandam as pesquisas constantemente... Nós tivemos quantas pesquisas no primeiro turno? Foram 18 mil e alguma coisa. Sei lá, enfim. Foram mais de 18 mil. Foi uma demanda de pesquisa absurda. O ponto é, os institutos de pesquisa têm estrutura suficiente para suportar essa demanda? Eu estou achando que não. Mas é o meu problema. Paulinho, olha, o que vocês acham? Sabe o que eu acho interessante disso tudo? A gente tem, mais uma vez, aqueles que dizem defender a liberdade absoluta, querendo censura. Querendo censurar o seu direito. Não estou falando que é você, Paulo. Estou falando esses que estão querendo fazer o projeto de lei, o bolsonarismo. Não estou colocando você. Não, mas a gente está falando de CPI. CPI é uma maneira de você também criar esse ambiente. Gente, mas a esquerda adora a CPI. Para tentar cercar, culpar, descredibilizar e calar. É uma maneira de intimidar a CPI. Então, o CPI entra nisso. Descredibilizar, eles mesmos estão descredibilizando. Gente, por favor, depois vocês opinam. É a minha opinião, por gentileza. Vamos lá, Guga. Olha, eu vejo isso como um ato óbvio de censura. A gente tem o direito à informação. A gente tem o direito a essas pesquisas. Se a gente quiser acreditar ou não, é problema nosso. Agora, o direito a se informar, a gente tem que ter sempre. Isso é informação. Isso é fake news. Isso é notícia. E a moção do TSE de conteúdo? Paulo, por favor, aguenta um pouco, cara. Eu aguentei. Não, eu ouvi numa boca. Vamos lá, vamos lá. Eu vou passar para todo mundo. Vamos lá. Eu acho muito interessante que agora eles querem censurar. Isso é uma censura óbvia. Há o direito à informação. Você criar uma CPI para intimidar. Ou pior ainda, um projeto de lei que, de alguma maneira, vai proibir pesquisas perto do pleito. Isso tudo é uma maneira de censura, de censura clara. Eu acho muito interessante que são os mesmos que defendem o direito de se atacar o STF de maneiras, muitas vezes, até criminosas, mandando fechar o STF. Não, mandar fechar o STF, mandar atacar o STF, ou mandar convocar militar pelo artigo 142. Isso eles defendem. Agora, você poder fazer uma pesquisa, isso eles não querem. Ou você poder, como um professor faz, debater algum assunto político na sala de aula. Isso também não pode. Senão eles são doutrinadores. Gente, é só observar. A censura parte desse tipo de discurso. A censura parte deles. Eles querem, mais uma vez, censurar. Isso é uma censura óbvia. E detalhe, se a gente for ver o resultado da pesquisa, o Datafolha está tentando se explicar. Eu não estou dizendo que eu estou convencido com a explicação, não. Mas faz sentido. Eles deram, o Quest, Datafolha e PEC, eles deram que o Lula teria entre 49, nos votos válidos, eu estou falando, e 51. Um deu 49, outro 50, outro 51. E que o Bolsonaro teria entre 36 e 38. 36, 37 e 38 nessas pesquisas. Eles acertaram o Lula. Ainda mais se você pegar os dois pontos de margem de erro. Exatamente. Ou erraram por meio ponto em uma das pesquisas. Eles erraram o Bolsonaro, se você tirar a margem de erro, por quatro a três ou até dois pontos apenas. Mas erraram o Bolsonaro. Eles acertaram a ordem da Simone e da Tebet. Simone na frente do Ciro. Tebet na frente do Ciro. E eles erraram o voto dos dois. Em dois pontos e em um ponto. A conclusão do Datafolha é que, de fato, o voto útil aconteceu para o Bolsonaro. Ele pegou dois pontos do Ciro, um ponto da Tebet e tem 13%, isso o Datafolha já dizia antes da eleição, 13% de eleitores que só definem o voto no dia da eleição. Ele conseguiu 3% de indecisos, 1% do Ciro e 2% da Tebet no cálculo do Datafolha. Isso no dia da eleição, isso não tem como ser medido, porque a pesquisa foi no dia anterior. E isso explicaria esse erro que estão querendo transformar em um erro gigantesco. O erro gigantesco, você pode apontar, é no Rio, ou é nos estados. E aí eles também tentam se explicar, dizendo que Tarcísio conseguiu os votos do Rodrigo, que derreteu. Mas eu não estou dizendo que eu estou convencido. Tem meses de pessoas falando que o Datafolha está na frente. O que a gente não pode é querer proibir isso. O que a gente não pode é querer fazer disso, uma discussão, como se fosse uma pesquisa fake, ou uma pesquisa tendenciosa, criada por grupos políticos que querem atacar um ou outro lado. Até porque a pesquisa, ela beneficiou o Álvaro Dias, ela beneficiou o Eduardo Leite. A não ser que a gente acredite que da Janaína Pascal para cá e tudo de esquerda, ele também erra para a direita. E isso acontece, gente, em toda eleição. Não é a primeira vez. Toda eleição, só para terminar, tem erros grosseiros na pesquisa, que são debates dos jornalistas e da política, e que são cobrados. Isso acontece toda eleição. Mas essa é a única eleição que a gente vê um grupo atacar as urnas, agora atacar as pesquisas para querer censurar tudo. Essa é a eleição que a gente tem um grupo, de fato, linchando a ponto de pesquisadores do Datafolha levarem porrada na rua. Eu acho que a gente tem que criar o nosso instituto de pesquisa e ficarmos milionários. Porque seria um instituto bem isento, teríamos todos os espectros políticos representados, e a questão da confiabilidade vale. Luiz Paulinha, você quer justificar alguma coisa dos institutos? Não, não quero justificar. Quero trazer as informações aqui para engrandecer o debate. A gente ainda tem que ouvir a Zoe. Mas nessa segunda, os principais institutos de pesquisa apresentaram possíveis explicações para as diferenças entre as pesquisas e os resultados nas urnas. Entre os fatores apontados à migração de última hora de votos do Ciro e da Simone para o Bolsonaro, o chamado voto útil e a abstenção em alta, o que poderia também ter afetado mais os eleitores do Lula. Os institutos IPEC, Datafolha e Quest reforçaram que pesquisas eleitorais são retratos de intenção do eleitor no momento das entrevistas e que as sondagens não servem de prognóstico para o resultado das urnas, porque o eleitor pode mudar o seu voto até o momento exato em que digita ali os números dos seus candidatos na cabine de votação. Eu trouxe aqui alguns pontos apresentados pelos institutos e os seus representantes. Então, por exemplo, o IPEC. Foi dito o seguinte, especificamente com relação a essas eleições presidenciais, nossa última pesquisa mostrou que não era possível afirmar se a eleição acabaria ou não no primeiro turno. Assim se confirmou. A pesquisa IPEC apontava Lula como candidato que ficaria melhor posicionado no primeiro turno. Isso também se confirmou. Já o presidente Jair Bolsonaro obteve seis pontos a mais do que a pesquisa mostrava. Datafolha disse o seguinte, aspas, aqui da representante do Datafolha, acreditamos que teve um movimento de decisão de última hora, especialmente de eleitores de Ciro e Simone Tebet, indecisos e os que poderiam votar branco e nulo. E esse movimento acabou sendo mais em favor de Bolsonaro. Por isso que ele ficou com um resultado maior do que a pesquisa tinha captado na véspera da eleição. E aí a gente tem também essa thread do cientista político Antônio Lavareda, que é o presidente do Conselho Científico do IPESP. Inclusive recomendo que vocês procurem no Twitter, porque é uma thread muito grande em que ele endereça a vários pontos. Mas ele diz aí que não considera que as pesquisas erraram. Então aí ele explica o seguinte, que as pesquisas não são o prognóstico do saldo das urnas e destaca que as sondagens não conseguem medir qual será a abstenção no dia da votação e com isso, claro, que acaba afetando os resultados. Aliás, vá lá, porque o Lavareda fala desse ponto também do Paulo, que o Paulo Matias trouxe aqui, né, Paulo, de dizer que a imprensa muitas vezes, com a conivência dos institutos de pesquisa, acaba divulgando ali os resultados de uma forma que o telespectador pode, inclusive, enfim, tá quase que enganado achando que aquilo é um resultado de urna quando não é. Ele também fala até nessa questão da pesquisa presencial, se é premium, se não é premium. Ele fala que só é mais caro. Há vários pontos legais que ele traz ali. Paulinha, deixa eu receber quem nos acompanha através da rede de rádio. São 11 horas e 35 minutos e a gente está discutindo um pouquinho de toda essa pressão que está acontecendo em Brasília pela instalação de uma CPI dos institutos de pesquisa e a Paulinha está trazendo agora o posicionamento dos institutos de pesquisa sobre os resultados de domingo. Pois é, e também teve ali no Twitter o Andrei Romã, que é o presidente da Atlas Intel, que realizou pesquisas eleitorais com entrevistas online, né, ele avaliou que houve sim erro dos institutos de pesquisa. Ele diz lá, não, as pesquisas erraram. A Atlas chegou mais perto que qualquer outra e mesmo na nossa pesquisa, Bolsonaro foi subestimado em dois pontos e Lula superestimado em dois pontos percentuais. A diferença de nove pontos no Atlas acabou sendo de cinco pontos no resultado. Ele continuou, enfim, conversando aí com os seus seguidores a respeito das pesquisas e disse, precisamos encarar esse desfecho com honestidade. E também falou, e eu mantenho o meu posicionamento de que as pesquisas eleitorais de véspera deveriam ser usadas como prognósticos, louvadas quando acertam e criticadas quando não acertam os resultados de eleição. Pesquisas compradas e pesquisas que erram, tumultuam o processo democrático. Ele também se manifestou contra o monopólio do que ele diz ali, que é o IPEC Datafolha, dizendo inclusive que profissionais de veículos como a Folha e a Globo foram impedidos de citar os trabalhos que foram desenvolvidos, por exemplo, pela Atlas Intel. Muito bem. Zoe, começa você. Eles tentaram justificar, mas entre essas justificativas, eles justificaram ou pelo menos citaram o porquê de sempre esses institutos errarem para o lado da direita e sempre a esquerda que está na frente. Eles conseguem explicar esse fenômeno? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, vamos dar o exemplo aí de quem está aqui no nosso estado, onde a gente mora. O Haddad. Foram seis meses de pesquisas que mostravam o Haddad sempre na frente, né? O Tarcísio atrás e o Haddad na frente. Na eleição foi completamente diferente esse número. Eles conseguem explicar esse fenômeno? Infelizmente, as pesquisas, os institutos de pesquisas, eles não trabalham mais com técnica, com a técnica, né? Não trabalham com os números reais. Eles tentam influenciar, induzem as pessoas através das suas perguntas tendenciosas para as pessoas responderem o que eles querem que respondam, o que eles querem colocar no papelzinho para mostrar para as pessoas depois. No Paraná, o Paulo Eduardo Martins, um grande parlamentar, que é uma pena não termos mais esse ótimo parlamentar na Câmara dos Deputados, ele foi muito prejudicado, foi prejudicado diretamente por esses institutos. que a última pesquisa apontou que o Paulo Eduardo Martins estava com 14%, sendo que na urna a gente viu que não era esse número. Muitas pessoas deixaram de votar no Paulo, por quê? Porque falaram, olha, ele não tem chance, está entre o Moro e o Álvaro Dias, e a gente não quer o Álvaro de jeito nenhum, então vou lá e vou votar no Moro. Então, por causa dessas pesquisas tendenciosas, muitos candidatos, não apenas o Paulo Eduardo Martins, foram prejudicados, e sim, tem que ser investigado, tem que ver por que esses institutos erram tanto, de forma tão grotesca, e sempre para um lado, precisa ser investigado sim, isso aqui não é perseguição, não é antidemocrático não. Eu quero que eles se comprometam, e não apenas eu, como todos os cidadãos que pressam pela democracia, e por transparência, a gente quer saber, né, como eles conseguem errar tanto, né, de tal forma assim, e comparado com outras pesquisas, não. A futura, que vocês davam risada aqui, na minha cara, quando eu trazia, o Paulo mesmo falava, ah, essa aí, né, só levavam a sério o IPEC, o Ibope, né, o Datafolha, são essas as que vocês levavam a sério aqui no programa. E é engraçado que as que eu trazia aqui foram as que menos erravam, erravam, né. A futura foi uma das que menos errou, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná pesquisa. A Paraná pesquisa, detalhe, a Paraná, os números, os números. A Paraná pesquisa tem mais de pena, isso é a futura, mas a Paraná pesquisa. Quantos pontos? A Datafolha, seis pontos. Seis pontos. Tudo bem pra vocês? Sem contar com o Marginho, o Marginho seria um quadro. Mas eu lembro de pesquisa Brasmar, acho que Bolsonaro com 45, agora Brasmar, que é tipo mudar o futuro. Mas é o que o Paulo Figueiredo falou, todas têm que ser investigadas. Não tem que investigar ninguém. É o interesse do povo brasileiro, tem que investigar isso. Tem que investigar Daniel Silveira pra atacar a democracia. É engraçado que CPI da pandemia você apoiou, né. CPI da pandemia pra perseguir presidente, aí pode. Deixa eu só falar um segundo sobre a pesquisa pra não virar uma pessoa. Um de cada vez. Só pra não sair do tema. Google em seguida o Paulo. Menta na cara de pau e não quer dizer com o livro. Só pra não sair do tema, o Paraná pesquisas, que estão todo mundo aí dizendo que acertou, que de fato chegou mais perto na pesquisa final, se você pegar todas as outras pesquisas antes da última, foi a que mais errou, porque ela chegou a dar números que não faziam o menor sentido se você comparar com o cenário, com a lógica, com tudo. Mas no final, na última pesquisa, eles ajustaram e colocaram o Lula bem à frente. Foi inclusive a única pesquisa da Paraná pesquisas que irritou os bolsonaristas. Eles não gostaram. Foi na última semana. Eles ajustaram e de fato chegaram lá. Mas se você for olhar as outras do Paraná pesquisas, são bem estranhos os números. São parecidos com modal, com bras market. Aliás, um pouco menos pior do que essas. Essas realmente pareciam uma coisa de terra plana, o número que eles estavam apresentando. Não fazia sentido nenhum. O Datafolha não. Nenhum. O Datafolha tá explicando, em parte, o erro. E faz um sentido matemático o que eles estão dizendo. Zero. Zero sentido matemático. Não, eu não acabei de dizer. Eles acabaram de explicar. Porque você não quer compreender, Paulo. Ao inteiro. Não, não é que eu não quero compreender. Fazer sentido faz. Você pode não aceitar. De economia. Eu vou terminar rapidinho. Não é MIT. Olha, Paulo, você pode não acreditar. Você pode ser contra. Eu sei o que eu tô ouvindo. A lógica faz. Você dizer que ele ganhou três pontos dos indecisos e que ele pegou dois pontos do Ciro e um ponto da Tebet faz sentido. Inclusive, chega nos seis pontos que eles erraram. Então, faz sentido matemático. E faz sentido também ter acontecido isso. Até porque eles acertaram os outros números na margem de erro. Eles não erraram. Eles colocaram o Lula com 50 nos válidos. Ele teve 48,5. Com a margem de erro. Eles acertaram o Lula. Eles acertaram a direção. A gente não pode fingir, gente, que foi essa bagunça. É desonestidade intelectual. Querer fazer ataques. Só pelo ataque. Pela militância. A gente tem que criticar o que deve ser criticado. Mas de uma maneira honesta. Eles não foram uma pesquisa encomendada. Não é porque a esquerda. Ou porque é uma teoria da conspiração globalista, comunista. Querendo te enganar. Isso tudo não faz o menor sentido. Eles erram, gente. Em toda eleição tem erros grosseiros. E muitas vezes contra a esquerda. Nessa eleição, inclusive o Edgar Preto, que ficou 2 mil votos atrás do Eduardo Leite, na pesquisa. Estava vários pontos atrás. Ninguém dava ele como chance. Ele, por 2 mil, não foi para o segundo turno. Você está vendo os petistas reclamarem disso? Por 2 mil votos. Com certeza, 2 mil votos ele pode ter perdido pelas pesquisas. 2 mil votos não é nada. Num cenário de 1 milhão e 700 mil votos. E ele não foi para o segundo turno. A gente teve no Piauí o candidato do PT vencendo, mas nas pesquisas ele estava atrás do candidato do União Brasil, capitão sei lá o quê, durante a pesquisa inteira. A gente teve isso na Bahia. O ACM Neto estava 11 pontos à frente na última pesquisa. E ele ficou atrás do Jerônimo do PT. Então, os erros acontecem dos dois lados. E tem que ser explicado. O que a gente não pode... O que a gente não pode... Eu cobro a explicação. O que não dá é para criar uma teoria da conspiração. Onde não o erro é uma conspiração. Porque querem prejudicar um lado. Querem prejudicar a direita. Não é verdade. Os erros acontecem dos dois lados. Paulinho, por favor, para a gente fechar. Primeiro, esclarecer aqui. Eu sou contra a censura. Eu acho que todo mundo é contra a censura. Todo mundo tem que ter informação. Eu sou favorável e sempre fui aqui que todas as pesquisas fossem divulgadas. Agora, se você está agindo com dolo, e para isso precisa haver investigação, para saber se você está agindo com dolo, se você está agindo com dolo ou está querendo influenciar o voto do leitor, tem que haver consequências. Pode ser, eu acho. Tem que haver consequências. Tem que haver investigação. Não, mas Paulo, qual é a prova do dolo? Olha só. O fato existe. Qual é o indício? O fato existe. O indício é o seguinte. Não, o indício é o erro, não é o indício. Isso é que 18 pontos... Isso não vale para todas as pesquisas. Data Folha, peraí. Eu deixei isso falar, agora deixa eu falar. O Data Folha, 14 pontos de diferença dos candidatos. O Genial Quest, 15 pontos. O IPESP, 13. FSB, 11. O fato, o indício está aqui. Ontem, se você quiser, abre o... Vai estar no meu canal hoje. Abre e eu faço um apanhado, fiz no Morning Show ontem, de todos os estados, ou pelo menos a maioria dos estados onde erraram. E quase sempre na mesma direção, na direção da esquerda. O fato de que continuarão sendo contratados, mostra, reforça os indícios na direção do que eu estou falando. A partir daí, abre-se uma investigação. Não é uma investigação criminal, é uma investigação parlamentar. É um assunto de investigação parlamentar. Agora, eu defendo liberdade de informação, ao contrário dos que defendem, inclusive aqui no programa, que o TSR remova conteúdo, que retire matéria de jornal do ar, como a do Marcola, líder do PCC, defendendo o voto Lula. Do Lula, reparem. Eles querem que você tenha liberdade de acesso à informação, desde que a informação fortaleça... Mas eles querem apelar para o Marcola. É muito bom os exemplos que você dá, Paulo. O que mostra é que vocês querem é mentir. Não é a proibição. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Isso não é informação. Isso é desinformação. Os institutos de pesquisa, proibição de... Desinformação maior do que o Globo? Isso é desinformação maior do que o Globo acertou. A justiça falou que a pessoa quer não excluir. Esse comentário sobre o Marcola, essa postagem... Gente, o Marcola fez um comentário político. Ele disse que o PCC... Vai ter que pagar 100 mil por dia de multa. Mas é porque vocês estão aí torcendo para disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é investigação para descobrir o que houve. Mas tem gente que não quer investigação. Tem gente que não quer... Por que que não precisa de investigação? Claro que não precisa. As pessoas vêm aqui com a maior cara de pau. Olha, se eu trabalhasse no Datafolha... Eu estudei estatística. Eu não estou dando palpite. Eu estudei. É uma matéria que eu conheço. Se eu trabalhasse no Datafolha... Se eu trabalhasse no IPEC... Se eu trabalhasse no Quest, eu estaria com vergonha escondido embaixo da cama. Ora, eu como analista político, se tivesse dito que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno com 60% dos votos, eu também estaria com vergonha. Se eu tivesse, como analista político, dito aqui que Datafolha e IPEC eram os institutos mais confiáveis, eu também estaria debaixo da cama com vergonha. Mas não. A cara de pau é tão grande... Se descabela aí. A cara de pau é tão grande, mas é tão grande que o sujeito vem no ar. Em vez de fazer, ter a humildade e a hombridade de fazer um meia-culpa, dizendo... Olha, realmente isso foi um absurdo. Isso não pode mais acontecer no Brasil. Não. Diz que as explicações dadas foram satisfatórias. Mas satisfatórias pra quem? A sociedade trending topic do Twitter, hashtag CPI das pesquisas, foi trending topic no Twitter nas últimas 24 horas. A sociedade quer esclarecimento e é pra isso que o parlamento existe. Olha, procurem a definição de gaslighting no Google. Ô, Paulinho, e se você fosse um apresentador que falou que o Rodrigo Garcia ia pro segundo turno? Ia fazer igual você fez. Exatamente. Mas sabe o que você tá esquecendo, Paulinho? O Paulo Urção esqueceu que ele disse que o Bolsonaro ia ficar três pontos no máximo atrás do Lula. Ele falou, ele quis até apostar isso comigo. Tá gravado. Ele quis apostar. Tá gravado. Três ou quatro, você falou. Três ou quatro. E eu falei que eu achava que ele ia acabar três atrás. E eu falei que o Lula ia acabar com 48,5. Por acaso, 48,5.